O carinho da galera, o rei do gueto, o netinho de palma! Agora depende da Câmara, né? Que há uma reação das forças conservadoras contra o Estatuto. Então é uma batalha meio que de Davi contra Golias, né? Jesus, meu pai! Olha os demônios aí, ó! Ô, que mãe de Deus! Ô, é que eu badei em chum de gancho! Nós somos praticamente metade da população desse país. Aqui no Congresso Nacional, nós temos um senador negro, que é esse que vos fala. Que vocês estão tomando a terraredas. Que vocês chegaram, meu filho. Quem chegou na década de 70? E quem nasceu aqui? Alguém me ouve e as pessoas dizem assim, por que um canal para negros? Isso é racismo ao contrário. Essa luta da comunidade de Nhaninho, ela tem que ser uma luta a nível nacional, porque pode cair efeito dominó para as comunidades do Brasil inteiro. O Estatuto não vai estabelecer igualdade alguma, presidente. Ao contrário, vai se estabelecer um fosso numa sociedade onde ele ainda não existe. As negras foram estupradas no Brasil. A miscigenação se deu pelo estupro. E isso se deu de uma forma muito mais consensual. Se não tiver uma pressão, não aprova nunca. O Estatuto vai ficar eternamente na gaveta. Nós temos um grupo de americanos que estão indo para investir na nossa televisão no Brasil. Queremos que nosso quilombo seja demarcado, seja titulado, porque é direito, está na Convenção 69. Hoje em dia, o senhor presidente da República. Eu sou raça de Nagôres, né, vaiquinha? Atenção progressiva. Atenção com as Horrific